O presidente nacional da fabricante chinesa de caminhões Foton, Luiz Carlos Mendonça de Barros, falou hoje com empresários gaúchos sobre a atual situação da economia brasileira. A montadora está construindo uma unidade em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, e a previsão é de que a fábrica entre em operação em 2017. Luiz Carlos Mendonça de Barros foi presidente do BNDES e ministro das comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, o economista é o presidente da Foton, uma empresa responsável pela importação e distribuição de caminhões da maior empresa do setor no mundo. Mendonça de Barros comparou o atual momento da economia brasileira com a crise americana surgida a partir de 2007 com a bolha imobiliária. A economia americana era uma bolha basicamente na área imobiliária, mas tinha uma coisa pior, teve uma crise bancária, nós não temos crise bancária, tá? Então a bolha americana é mais difícil de lidar do que a bolha brasileira. Mendonça de Barros também falou sobre as previsões de recuperação da economia brasileira. Quando acontece uma bolha numa sociedade, só tem um jeito para sair da bolha. É o governo dizer o seguinte, olha, eu errei, aqui as causas da bolha, eu agora sou o novo presidente, e eu não vou cometer os mesmos erros, pelo contrário, vou fixar objetivos opostos ao que geraram a crise, certo? E aí, se isso acontecer, a economia começa a recuperar naturalmente.